Um homem atende ao pedido de um beijo na boca feito por outro homem prestes a morrer. O cenário é a Avenida Presidente Vargas, no Rio de Janeiro. Esse gesto, banal, vira matéria sensacionalista. É levado por uma onda de fake news, atrai a atenção da polícia e gera um conflito familiar. Assim se pode resumir, bem resumidamente, uma história em preto e branco que chega às telonas em 6 de dezembro, numa adaptação ousada, mesclando teatro e cinema. Murilo Benício faz sua estreia na direção com O Beijo no Asfalto, peça escrita por Nelson Rodrigues e encenada pela primeira vez nos palcos em 1961. Murilo Benício, bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programinha de rádio. Aqui é muito bom ter você com a gente para esse papo matinal. Bom dia, bom dia, bom estar aqui. Para você é difícil acordar cedo? É quando eu durmo tarde. Ontem foi dia de festa, ontem foi... A gente teve uma sessão linda e com debate depois, então... Também aproveito o momento que eu não estou sempre aqui em São Paulo, pego os amigos e aí vai para outro lugar, né? Encontro todos os amigos aqui. Bom, já logo de cara você deve estar celebrando esse lançamento, aí o teu primeiro longa-metragem. Por ser o primeiro longa-metragem, você vai me escolher exatamente a obra de Nelson Rodrigues. Isso, um beijo no asfalto. Quer aí, quer dizer, Ousadia começou aí, já na escolha, né? Que tipo de conflito você teve ou que tipo de ponderação você fez ao escolher esse clássico, nessa obra-prima do Nelson Rodrigues, digamos assim, para ser o teu filme de estreia? Pois é, graças a Deus me falaram depois da Ousadia e eu me toquei, eu falei, é mesmo, né? Se pegar o Nelson Rodrigues para fazer, ainda bem que eu só soube depois, porque senão eu ia ficar... E que eu lembro disso, eu lembro que nos ensaios eu tinha uma questão de falar assim, gente, não vamos pensar que a gente está fazendo o Nelson Rodrigues não, senão a gente vai ficar pequeno para o projeto, né? Como as pessoas que fazem Shakespeare às vezes e fica uma coisa meio chata, porque você acha que tem que ter uma certa postura, uma certa forma de fazer. E Shakespeare era feito na praça pública, né? Para todo mundo ver. Era uma coisa para o povo, né? Então o Nelson também é uma coisa que liga muito o povo. E a gente percebe, assim, nas sessões o quanto que as pessoas começam a rir, né? E riem de nervoso também, porque as pessoas se identificam muito com o Nelson. É muito impressionante isso. Aliás, é uma identificação que eu acho que tem muito a ver com a atualidade do tema que ele aborda, né? Você viu que na abertura aqui eu falei, é... Fake news, né? Sim. Sensacionalismo, né? A gente vive na era da pós-verdade, né? E essas coisas estão relacionadas... Bom, a questão da homossexualidade, né? Que também é destrinchada ali pelo olhar dos personagens que circundam ali o personagem do filme, né? O principal, né? Tem todos os temas que são muito discutidos e caros e que polarizam nas discussões atualmente. É engraçado. Sabe que no começo eu tinha dúvida desse negócio? Eu achava muito bobo essa coisa do beijo no asfalto. E depois quando você vê como bate assim nas pessoas, tem até um depoimento da Fernanda Montenegro no final, porque ele é recheado de... A história desse filme é o seguinte, a gente faz o Nelson Rodrigues na íntegra, a gente não mudou nenhuma palavra dele. E se é uma turma de atores que sentam numa mesa e começam a estudar o Nelson e dali vai para o teatro e vai para o cinema e tem essa brincadeira, sem que a história pare. E aí elas podem parar a qualquer momento para comentar. E a dona Fernandona falou que dessa época que um menino, os pais foram mortos porque eram gays. Aí eu falei, gente, realmente incomoda ainda esse universo, uma coisa que a gente podia já ter deixado para trás, né? Exato. Cada um é... Cada um, né? Deixa as pessoas verem o que elas quiserem. Mas no começo eu achava isso muito bobo. Eu falava, mas será que a gente vai fazer uma coisa de um beijo na rua? Isso não vai dar. Isso é bobo demais. Mas aí de repente eu fiquei surpreso com a reação e com essas histórias, né? Porque eu lembro também quando ela falou isso, mas eu estava... Na mesa eu fico quieto, né? Eu não falo nada. Mas eu lembrei também de uma notícia que bateram em dois porque estavam de mão dada e sem saber que era pai e filho. Arrancaram a orelha de um deles, inclusive. Vocês lembram disso? No interior de São Paulo. Acho que, se eu não me engano, em Barreto. E aí você fala assim, é muito próximo isso, né? Porque a gente... Eu estudo teatro desde os 11 anos de idade, né? A gente... Eu lido com todo mundo a todo momento. Então eu abri a minha cabeça muito cedo, né? Graças a Deus eu tive... E eu comecei a achar isso tudo muito bobo. Olha que loucura que você está falando. Ontem eu andando. Olha só que coisa louca que nos acomete nos dias de hoje. Eu estava andando com a minha filha, indo buscar um instrumento que ela queria, comprar um instrumento. E estávamos abraçados, de mão dada. Eu cheguei a pensar. Falei, gente, vão me olhar. O que esse velho está fazendo com essa garota? Você está super bem, Edgar. Mas olha que loucura que a gente chegou a você falando agora. Eu me lembrei disso. Que provavelmente não falaria em outra situação. Eu estou falando aqui no ar, aqui ao vivo, para as pessoas. E para isso estar passando hoje na nossa cabeça... Você vê o que mexe, o que incomoda. Alguma coisa esquisita está no ar. Caramba! Murilo, eu queria fazer uma pergunta aí sobre o Nelson Rodrigues. Porque assim, eu acho fascinante. Ele é um dos poucos autores que passaram em columes pelo politicamente correto. A gente teve uma discussão aqui interessante sobre o machismo, o sexismo, na diferença salarial entre homens e mulheres, no primeiro bloco. E o Nelson tem algumas frases fortes aí sobre a mulher. Ele se debruçava sobre isso e com uma visão bem peculiar. Tem aquela super famosa, que nem todas as mulheres gostam de apanhar, só as normais, as neuróticas reagem. Mas ele também falou que as feministas querem reduzir a mulher a um macho mal acabado. Ou seja, importar os defeitos masculinos e não as qualidades. E aí tem um tom um pouquinho mais leve aí também, só para não ficar abusando das citações. O pudor é a mais afrodisíaca das virtudes. O Nelson também falou isso. Eu queria saber a que você atribui, além, óbvio, da qualidade literária, né? Mas a que você atribui ele ter passado em colume por isso, a ponto de você conseguir reunir um elenco tão estelar para interpretar as obras de um cara que falou coisas que hoje seriam consideradas, no mínimo, anacrônicas? Eu acho que o Nelson usava o preconceito para falar do preconceito, com muito humor. E isso eu achava muito inteligente dele. Mas na época ele causava um barulho grande. A Fernandona falou que na estreia do Beijo no Asfalto, as pessoas levantavam da plateia e falavam protesto em nome da família brasileira e saíam e xingavam e era quase uma votação de impeachment. É, eu acho que a gente acostumou com o Nelson num lugar, mas assim, na época ele era muito ácido e as pessoas não engoliam muito o Nelson, não. Ele era muito barra pesada. Mas muito provocador, né? Que eu acho que é um papel da arte, acho que quando a gente se coloca no lugar de tentar julgar o que é ou não, o que pode ou não ser feito, a gente não está falando de comportamento do dia a dia, a gente está falando de arte, é um pouco diferente. E eu acho que ele é um provocador. Você, com esse filme, o que é que você quis buscar no espectador? Olha, para falar a verdade, as minhas intenções são muito menores do que a provocação ou qualquer outra coisa, ou falar de um beijo. Nada, eu queria fazer o Beijo no Asfalto, eu queria, antes de mais nada, dar acesso às pessoas, a ver o Nelson Rodrigues, porque a gente tem uma coisa muito esquisita, às vezes, a gente esquece de pessoas que são muito importantes para a nossa história, não é? Se você perguntar hoje a um jovem, a menos que ele esteja ligado, de alguma forma, à cultura, ele não sabe quem é Nelson Rodrigues, né? E a gente não mantém o Nelson vivo, né? Então, a gente fez um filme e eu fiz o filme como se fosse um bastidor, assim, porque todos os filmes que eu gosto muito, os diretores que eu acompanho, eu compro e vou direto nos extras, para saber como é que ele fez, para entender como é que foi aquilo. E depois eu vi que tem programa de TV de bastidores, eu falei, como é que eu posso fazer um bastidor sofisticado? Eu fiz essa história dos atores montando o Nelson Rodrigues, então eu ponho o espectador, assim, numa posição de estar com o ator, para ele conhecer o processo do ator. Foi difícil medir isso, porque, de verdade, minha sensação como espectador era... Acho que eu quero ver mais da Fernanda Montenegro falando dessas tretas. Ao mesmo tempo, a história é muito bem contada, ela é muito bem encenada. O Stênio Garcia arrasa, o Lázaro Ramos está super bem, a Débora fala bela. Mas as histórias de bastidor também são muito fascinantes, elas são grandes convites a você sair daquele universo e emergir nele de um outro jeito, no passado, para depois votar nele, assim. Como é que você achou o balanço? Aí foi difícil, porque ali tinha mais de quatro horas de mesa para editar. E claro que a gente jogou muita coisa legal fora, assim. Você jogou muita coisa legal da Fernanda Montenegro, não de qualquer um, né? Vamos assim, só contextualizar. Tem uma história maravilhosa da Fernanda, porque ela que encomendou o Beijo no Asfalto, então ela ligava para o Nelson na redação para cobrar, e aí ele atendia e fingia que não era ele, e ela sabendo que era ele. Aí depois ele contava, depois que ele ficava nervoso, porque ele era fã da Fernanda Montenegro. Então tem histórias, mas assim, são histórias que são maravilhosas, mas no momento, se eu botasse no filme, acho que é um momento em que o filme vai dar aquela, sabe, aquela freada. Então a gente tinha que entender muito esse movimento para que ele tomasse um curso, sabe, livre. Ô Murilo, você falou, né, que o texto aí do Nelson, obviamente que lá em 60, né, causava ali também algumas contestações, mas também a gente tem falado aqui ainda em algumas reações negativas também no mundo de hoje. Como que você enxerga isso na televisão, que é o mundo que você habita bastante, que sempre que vai ter um beijo gay em uma novela, tem sempre uma repercussão, vai ter ou não vai ter, e aí tem que ter uma coisa muito bem construída em torno daquilo, tem aqueles cortes de câmera, né, para não impactar muito o público. Como que você vê isso? Você acha correto para não ter realmente uma reação ainda mais negativa do público, ou acho que tinha que ser uma coisa um pouco mais aberta também? Eu acho que essas coisas têm que vir de casa, né, o não se impactar tem que vir da nossa educação que a gente tem em casa, que a gente dá para os nossos filhos, né, sabe, não tem que ser, não tem que a televisão te educar que aquilo é normal, você tem que educar os seus filhos que aquilo é normal, para que quando passar na televisão ninguém fique chocado, sabe, as pessoas respeitam umas às outras, eu acho que vai para um outro caminho, acho que não é muito o papel da televisão, mas sim da gente, sabe? Mas aí então você acha que a TV, quando perceber que as pessoas terem esse poder de identificar isso, aí eles vão começar a fazer mais esse tipo de cena, ou não? Eu não sei, porque a televisão, ela lida diretamente com o Ibope, né, e o artista ele lida diretamente com as, não sei se pode dizer assim, mas as provocações, né, eu acho que é o dever do artista mostrar, contar a história, não é? Abrir a cabeça do espectador. Murilo, deixa eu saber mais da parte prática de você no set, assim, da tua atuação no set. Primeiro, o que você acha que, tendo mergulhado no universo do Nelson Rodrigues, especificamente nesse trabalho que é o teu primeiro como diretor, o que você acha que ele diria? Qual seria a frase dele vendo o teu trabalho? E na sequência, como é que foi pra você, que é um ator, tem outros atores também que dirigem, a troca no set ali, né, por um cara que também, até agora na carreira, majoritariamente esteve à frente das câmeras? E, sinceramente, eu não sei o que o Nelson diria, não. Acho que ele iria gostar, porque a gente tá usando uma linguagem muito moderna, né, uma coisa que naquela época não existia, essa metalinguagem era uma coisa que, depois que eu conheci com alguns filmes, né, aqui no Brasil, acho que nunca fizeram isso, mas existem alguns filmes como Giovanni em Nova York, Cinedoc em Nova York, Looking for Rich do Al Pacino, tem alguns filmes que é um teatro encenado e filmado e estudado, e a minha relação com os atores, eu acho que o que eu ganhei em dirigir, o que eu quero levar pra frente, é a minha relação com os atores, né, porque eu sendo ator, eu sei exatamente como que os atores estão se sentindo a qualquer momento, né, porque aquilo ali é muito íntimo pra mim, então a conversa fica mais fácil, né, eu acho que a gente chega no entendimento mais fácil, porque eu sei exatamente o que ele tá passando e na maioria das vezes lembro de algum momento meu, da minha carreira, mais ou menos ali naquele, naquela situação, então é fácil pra eu tentar achar caminho junto com o ator. Fácil pra chegar num ponto ideal, à frente de um Stênio Garcia, de uma Fernanda Montenegro? Ah, tem gente que a gente não dirige, né, querida? Deixa lá, né, faz o que quer quer, querida, vai ser ótimo. Não quer falar o texto, não fala. Também é íntimo em outra escala, né, porque você tá trabalhando com a sua mulher, com a Débora Falabella, e se eu não me engano, seu filho também teve uma participação nesse filme, de alguma maneira. Ele fez o estilo do filme, que são as fotografias de cena. Mas eu acho que o Woody Allen fala uma coisa maravilhosa, né, ele fala, eu chamo atores maravilhosos pra não precisar dirigir. Não é? Então, ótimo. Assim, eu acho que tem isso, quando você tem talento em cena, é muito fácil dirigir. Você não fica, não, não, não faz assim, não, não, você tá ruim, não vai pra cá. As pessoas sabem, as pessoas, é muito tranquilo. Murilo, eu vi que esse projeto ficou muito tempo, assim, pra ser feito, que você comprou os direitos na década de 90, aí acabou que venceram os direitos, aí você, enfim, teve trabalhos na televisão, aí voltou pra esse projeto de novo, agora realizado. O Fefito mesmo falou aqui, antes do começo da entrevista, que você já tem um próximo projeto, né, já tá finalizando um outro filme. Eu queria saber o que é que te atrai em coisas, por exemplo, pra você ficar com Levantem metade do orçamento e aí entrei numa novela, uma coisa dessa. Quando você entra em novela, você se despede dos amigos, você fala, daqui a dois anos eu tô aí de volta, então eu perdi os direitos e aí foi aquela coisa que... E aí Erra, eu tô aí de volta, eu tô aí, 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Terminei de ver, eu falei, Mauro, isso é um filme, você tem que filmar isso E aí isso nunca saiu da minha cabeça, essa história de que Pérola era um filme Então eu, depois do beijo, eu me animei, lembrei do Pérola, chamei a Adriana Falcão Para fazer o roteiro comigo, aí a gente fez o roteiro, a Jo, o Marcelo também ajudou E aí eu já estou acabando de montar Agora eu quero fazer uma pergunta para o Murilo, que é o investidor, aquele garoto propaganda das campanhas da XP O criador de gado Como é que você está vendo aí essa dupla aí que se avizinha aí no poder de Bolsonaro, Paulo Guedes na economia O que você está pensando a respeito do país em termos econômicos, em termos de botar o país no trilho De que a economia possa ter o seu lugar ali tranquilo, se é que isso pode acontecer Olha, acho que a gente passou por um momento muito tenso, né, nessas eleições, né A gente começou a achar as coisas muito estranhas, ameaças de coisas que a gente já viveu e sabe que são completamente absurdas, né Mas eu acho que a gente está num momento em que a gente tem que entender que esse governo que está aí é do nosso time Então eu estou torcendo para que realmente as ameaças não passem de ameaças e que eles façam um bom governo O que mais que eu posso querer nesse momento, né Não vou torcer para que dê errado, né Você acha que faz sentido aí uma guinada liberal no Brasil, então na direção de livre mercado Um pouco menos de trabalhismo, reforma da previdência, enfim, austeridade fiscal, esse tipo de coisa? Olha, para falar a verdade, eu nem sabia qual eram as propostas do governo Bolsonaro Rara sinceridade, viu Murilo? Mas é verdade, desculpa, eu só ouvi as coisas que ele falava, eu achava aquilo tão absurdo da gente ter um cara desse como sendo nosso representante de um país Que eu acho que a proposta do governo era uma coisa que eu nem... Passou ao largo na campanha, inclusive Passou porque você tem que respeitar um pouco o ser humano, né, a pessoa, né E um cara que, tudo bem, você fala assim, não, mas as pessoas que votaram nele falaram, não, mas isso ele falou muito no passado Agora, no impeachment da Dilma, ele estava vangloriando um dos maiores torturadores da história desse país Então, assim, você fica com um certo medo, né Não tem outra palavra, né Você fica com... Enfim, é esquisito, né Mas agora, não me resta nada a não ser torcer a favor O que eu vou fazer? Você brigou muito nos grupos de WhatsApp da família? Você saiu com... Como todos os brasileiros Como todos os brasileiros, todo mundo tinha uma pessoa da família votando Exatamente Exatamente Você sentiu que essa polarização estava acontecendo também no mundo artístico? Porque teve até notícias de... Isso, do Projac, né Clima no Projac, tá bom De novela Mesmo nos bastidores, assim, nas mesas de conversa Você sentiu uma polarização na classe artística também? Eu não participo de nada disso, cara Eu não participo, eu não... É uma alma elevada, né, Edgar? Eu não... Não, no momento em que a gente quase brigou com família Eu falei, olha, dá pra brigar com amigo Porque amigo você não precisa ver nunca mais Mas família você vai conviver Então, sabe, esquece Realidades, né Tem um Natal aí Você vai... O caminho secreto vai fazer, né Dizer que, não, Natal eu vou viajar Ninguém vai viajar no Natal Não vai via no Natal Tem gravação no Natal Agora no Natal Ninguém tá dando tanta importância mais pro Natal Que ninguém viajava no Natal Agora tá todo mundo Vai explodir o turismo no Natal agora Não, é incrível Acho que foi uma característica mesmo A gente comentou muito A gente vive daqui das notícias Do noticiário, né Da polarização A gente sente na flor da pele Essa questão da polarização E um fenômeno novo Que aconteceu Um dos que aconteceram nessa eleição Nessa última eleição É que, assim De alguma maneira As famílias Eu, pelo menos a minha experiência, né As famílias votavam meio juntas Tinha um pensamento Quase que unânime ali Algum ali Um tio daqui Outro tio daí Discordava de uma coisa Mas parece que os pensamentos Iam juntos E nessa eleição O que se viu Foi exatamente o contrário A polarização chegou No cerne da família Viu sangue Pessoas brigando, né Pessoas não se olhando mais Se bloqueando Nas mídias sociais Foi uma coisa terrível, né De ter que conviver Eu acho que também Faz parte um pouco Da nossa Da nossa missão De entender um pouco A razão Pelas quais as coisas Se dão Se acontecem, né Mas olha É difícil Lá em casa Eu posso me sentir Um sortudo Porque a coisa foi Foi apaziguada Eu acho que Assim, sinceramente E que é muito importante Se a gente prestar atenção Que esse movimento inteiro Que houve Serviu pra gente entender Quem é o brasileiro Quem somos nós Em sua maioria E isso é importante Da gente saber A gente viviu uma ilusão De que não A gente é super, né Alto astral Temos aí a parada O orgulho gay A gente respeita A diversidade E não A gente é um país Preconceituoso A gente é um país Machista Racista A gente é tudo isso aí E é bom que a gente saiba, né Porque daí A gente pode dar um passo A frente E não ficar Achando que a gente É uma coisa Que a gente não era Como foi sua atuação Assim nas redes, Murilo? Você teve Se posicionou Você recebeu Muitas mensagens Não Eu não A Debra é super Atuante Atuante Eu não sou nada Debra foi virar voto Foi no mesmo dia É Votei Eu era Ciro No Na Na Primeiro turno E no segundo Eu votei No Haddad Que eu achava Que era o que a gente Tinha que fazer Foi a única vez Que eu postei alguma coisa Porque Se manifestando Porque eu me senti Na obrigação De, sabe De dizer Olha Eu acho que é isso Aqui o caminho Eu estou neste caminho Você acha que existe Uma obrigação De quem é artista De quem é pessoa pública De de repente Ir lá e se manifestar? Eu acho Eu acho que não Por isso que eu não faço Nada disso, né Eu respeito muitas pessoas Que não se manifestam, né Mas eu senti Uma 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 urgência Ali Eu senti Uma urgência Eu senti Que a gente Podia estar Voltando Tanto Atrás Que a gente Podia Eu tinha que No mínimo Dar a minha A minha A minha Contribuição De falar Olha, gente Eu Murilo Eu penso assim E as reações Elas foram Estavam de acordo Com as suas expectativas Ou você se surpreendeu? É o máximo, cara Porque É engraçado Eu não vivo Essa coisa De rede social É uma coisa Que eu não Eu não Eu não consigo Enfim Eu acho que eu passei Não sei Porque a Debra Vive muito isso Mas eu não Eu nunca li Por exemplo O que falam Depois de uma postagem Eu não sei Postei Um beijo Postei Mas eu não E aí E aí Porque Eu postei Assim Que eu 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 não gostava Do PT E estava votando No PT Porque eu acho Que o outro lado Era Muito mais Mais sério E perigoso Para a gente E aí Eu acho que o Haddad É o A equipe A equipe A equipe Retweetou Curtiu Curtiu Exato Né Aí me mandaram isso Aí foi a primeira vez Que eu li em cima Tinha um cara Falando comigo Rapaz Eu nunca tinha lido Sabe quando O Aqui no pescoço Fica quente Porque Eu sou de uma educação Que se você fala assim É para estancar Uma porrada Na hora Então assim Eu falo Gente Que loucura Porque virou Ele fala assim Comigo Porque ele está lá Naquele outro estado De lá Com nome falso Eu acho que a gente Tinha que ter um pouco Daquela Recomendo que você não Acesse o YouTube Do Morning Show Pois é Não Jamais Mas eu acho Que a gente tem que ter Um pouco a cerimônia Do trânsito Do Rio de Janeiro Sabe Você pode fazer Qualquer loucura No trânsito Que ninguém mais Abre a janela E fala Não Você pode Arrumar um problema Sério Então tem Uma cerimônia Naquele trânsito Agora Porque acho que Um código de honra Até essa cerimônia É uma loucura O que falam Para a gente Deixa O ouvinte participou Fazendo perguntas Aqui para o Murilo Solta para a gente Bruno Por favor Bom dia Galera do Morning Show Bom dia Temos sem o áudio A bancada mais Maravilhosa Neste cubo Mágico Colorido Como diz Nosso Edgar Aqui é Silvano De Cuiabá Queria perguntar Aí ao Murilo Como foi Para você O que te trouxe Assim De importância Na sua vida Fazer o papel De tufão Na novela Avenida Brasil Um abraço A todos vocês Caio Vini Edgar Um abraço Queridos Curto muito vocês Valeu Tá aí o ouvinte Perguntando Tem uma coisa Do ator Que fica estigmatizado Por um personagem Ou um personagem Que viveu ali Você com o tufão Como traz o nosso ouvinte O sucesso Numa certa dose Ela pode significar O seu fracasso eterno Hoje não importa O que eu faça Valeu tufão Você fala Aquela casa Ela é do tufão Depois de vinte A minha sorte Que o tufão Veio depois de quase Vinte e cinco anos De carreira Então eu já tinha Feito muita coisa Que as pessoas gostavam Mas assim Tufão é Jás aqui Tufão quando eu morrer Talvez um pouco de bode Não Não porque Se fosse o personagem Que eu tivesse feito E ficado muito famoso Com ele Mas eu fiz tanta coisa Que o público gostou Você estava até agora Falando da favorita Que eu fiz o Dodge Aí tem outro cara Que fala O Gago de Fera Ferida O Gago de Fera Ferida O Arthur Fortuna Lá Que falava Estranho Outro dia Sabe Sempre lembram De um personagem Diferente Mas Avenida Brasil Eu não sei se você considera O tufão Sua Odete Reutem Assim né Que todo mundo vai te lembrar Por ele eternamente Mas Avenida Brasil Também te deu uma outra coisa Te deu sua mulher Vai Foi onde você conheceu Você começou a história Desamor ali Então você deve ter um carinho Especial por essa novela Não, eu tenho um carinho especial Por essa novela Porque foi uma novela Que ela foi Ela foi feita De uma De uma forma Que É difícil É difícil se repetir Ela virou um fenômeno E no momento É aquela coisa Que atrapassa o sucesso Vira fenômeno E eu lembro Que a gente tinha Uma liberdade Tão grande com o texto Fazendo Então era tão livre Aquele trabalho E Deu tão certo né Foi uma sorte né Foi uma turma de gente Que tava junto Que tava numa mesma sintonia Eu acho que deu muito certo Ô Paulinha Ô Bonilo A gente Colocou aqui como hashtag Murilo Benício No Morning Quero saber Como é que tamo aí Paulinha Nossos ouvintes participando Os espectadores Tem diversas coisas acontecendo Aqui no Twitch Vamos conferir Eduardo Moraes Vale tudo Para um personagem Inclusive quebrar o dente Nossa Me lembro de um personagem Do Murilo Benício Que tinha o dente quebrado É Tá vendo Essa era a Juca Cipó Que eu fiz Logo no começo Da carreira Foi minha segunda novela Que eu serrei um pouco O dente sim Você serrou o seu dente É Mas ele já tava Meio quebrado Porque a gente não é maluco Também né gente As pessoas Tem um limite Mas é bom que gera Essa história né As pessoas acham Que eu quebrei o dente Mas não foi É visceral Quebra o dente É quando a gente é novo né Luiz Gonzaga Filho aqui no Twitter Nem Tufão Nem Leonardo Barros Mota Nem Dodi Nem Jaime Favais A melhor personagem De Murilo Benício Foi o advogado Braulio Viana Em Viralata De 1996 E mandou um abraço Caramba Noveleiro Luiz Gonzaga Sabe todos Deu aquele Google Ou Acho que nem o Murilo É um Viralata Era uma novela de adolescência De muita gente Conheço muitos amigos Que tem paixão O Murilo fez uma cara A cara do Murilo Nem me lembra Tô tentando lembrar Será que foi o Murilo mesmo Que fez? Foi Confere Tá tudo certo Essa foi a primeira novela Do Lombardi Que eu fiz Era isso mesmo Acho que foi O primeiro protagonista Talvez né Acho que foi Acho que foi Foi uma chance Que o Jorginho Fernando Me deu Verdade Agora mais uma aqui A do Marcos Gervatalskas Vi numa matéria Que o Murilo Tem uma pista De skate Em casa Perguntem Como começou Essa paixão Se ele ainda anda E o que ele acha Do skate Nas Olimpíadas Mande um salve Pra família Do skate Murilão Skate or die Valeu É verdade Você sabe que eu andava De skate Quando eu era moleque E que eu acho Que as minhas pistas Foi o trauma Da gente não ter pista Antigamente Você ficava Andando No meio do asfalto Botando Um compensado De madeira Na parede Subindo De qualquer jeito Aquilo De repente Hoje você tem pista Em tudo quanto é lugar E eu fiz Uma pista Isso na minha casa De serra E aí eles usam Paca É uma pista enorme Mas é uma É uma curtição Eu uso menos Hoje em dia Que a gente começa A ficar com medo De cair Quebra um dente E tal É Puxa já Outro personagem Fala que você errou Para fazer O Murilo Pô Queria te agradecer Você é uma simpatia Esse papo aqui Muito bom Com o Murilo Benício No Morning Show Ele que está À frente Como diretor Do clássico De Nelson Rodrigues O Beijo no Asfalto Com estreia Marcada para dia 6 É isso? 6 de dezembro 6 de dezembro Então Nas boas casas do ramo Isso Obrigado Murilo Obrigado a vocês Obrigado a todo mundo Grande abraço